A contra-ofensiva ucraniana é visivelmente degradante para as capacidades logísticas e administrativas russas no sul da Ucrânia ocupada, diz o Instituto para o Estudo da Guerra, acrescentando que as tropas ucranianas procuram atribular o funcionamento destas capacidades logísticas através de ataques de precisão às concentrações de soldados e equipamento, centros de comando e centros de logística. Os oficiais militares ucranianos mantiveram o silêncio operacional relativamente ao progresso da contra-ofensiva ucraniana, mas relataram o avanço na destruição das linhas terrestres de comunicação russas em Kherson Central. Moscou negou, dizendo que Kiev perdeu o controle de todo o território da região de Kherson. Apesar dos esforços para conter a recente ação ofensiva ucraniana, o principal esforço da Rússia na Ucrânia continua quase de certeza a ser a operação ofensiva em Donbass. Os principais eixos de avanço em Donbass permanecem perto da cidade de Donetsk e a 60 km a norte, à volta de Bakhmut, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido. Aqui as forças russas conduziram ataques terrestres a leste de Siversk, nordeste e sul de Bakhmut, e ao longo da periferia noroeste da cidade de Donetsk. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o Kremlin deu mais um passo no sentido de utilizar batalhões regionais de voluntários para substituir as perdas na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou publicamente as forças separatistas, dizendo que estão a lutar melhor em Donbass do que os soldados profissionais russos. O Instituto para o Estudo da Guerra diz ainda que esta medida se destina provavelmente a motivar o recrutamento e a reestruturar a cobertura russa da guerra. E a reestruturar a recrutamento russo da guerra.